Olá, olá, meus amigos. Estamos começando mais uma aula de Direito Civil aqui pela LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, seu professor de Direito Civil e Processo Civil. Na aula de hoje, nós vamos começar os estudos sobre o Direito Contratual, Teoria Geral dos Contratos. Nessa primeira parte, vamos falar sobre o conceito e sobre a natureza jurídica dos contratos, bem como os seus requisitos fundamentais. Já estudamos, a essa altura, parte geral do Direito Civil, falamos sobre sujeitos, falamos sobre objetos e falamos especialmente sobre fatos e atos jurídicos. Isso mesmo. No contexto dos fatos e atos jurídicos, encontramos o conceito de negócio jurídico, falamos dos seus requisitos, falamos dos três planos, existência, validade, eficácia. e, com isso, concluímos parte geral, parte geral do Código Civil. A segunda parte do Código Civil nós chamamos de parte especial. E, nesta parte especial, o primeiro livro é o chamado Livro das Obrigações. Então, a primeira parte especial do Código Civil é o chamado Direito Obrigacional. E, aqui, entenda obrigação como sendo o vínculo jurídico entre, pelo menos, dois sujeitos identificados, respectivamente, como credor e devedor. Na relação obrigacional, nós temos um vínculo jurídico entre, pelo menos, duas pessoas em polos distintos, através do qual uma dessas pessoas fica obrigada a cumprir uma prestação pessoal econômica em favor da outra. Por isso, identifiquei, um deles será devedor e o outro será credor. Devedor, aquele que está obrigado a cumprir uma prestação. E, credor, aquele que terá satisfeita a sua pretensão através do cumprimento da prestação. Dois sujeitos, devedor e credor. Estou fazendo menção ao direito das obrigações e, rapidamente e objetivamente, e até superficialmente, conceituando obrigação pelo seguinte. No direito civil, no Código Civil, nós não temos um livro especial para o direito contratual. Porque, na verdade, o direito contratual, ele se encontra nessa grande disciplina chamada de direito das obrigações. Eu dizia, obrigação é uma relação jurídica estabelecida entre, pelo menos, dois sujeitos em polos distintos. Um denominado devedor, o outro denominado credor. Um tem que cumprir uma prestação em favor do outro. E esta prestação necessariamente terá conteúdo patrimonial. Conteúdo patrimonial. Agora, entenda o seguinte, o contrato nada mais é do que a principal fonte de obrigação. Por isso que fez questão de, logo no início deste bloco, a partir do qual trataremos o tema dos contratos, conceito, natureza jurídica, classificação. Vamos falar sobre contratos em espécie, compra e venda. Vamos falar sobre empréstimo. Fiz questão de, no início deste bloco, trazê-los o conceito de obrigação. Obrigação nada mais é do que o vínculo jurídico através do qual uma pessoa, devedor, fica adestrito a satisfazer uma prestação econômica em favor de outro, o credor. E a principal fonte de obrigação, o fato jurídico, que, por excelência, determina a criação de relações obrigacionais, é exatamente o contrato. Existem outras fontes obrigacionais. Por exemplo, o ato ilícito. Imaginemos que, saindo de determinado lugar, você bate no meu carro. Por meio de uma ação, me causou dano. Existe nexo de causalidade entre a sua ação e o dano que me foi causado. Você cometeu um ato ilícito. Eu não estou verificando aqui se você cometeu um crime ou não. Porque crime é direito penal. Você cometeu um ato ilícito. Porque, por ação, me causou dano. O artigo 186 do Código Civil vai dizer que aquele que, voluntariamente, por negligência, imprudência, violar direito e causar dano a outro, e ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E o artigo 927, artigo 927, complementa dizendo que aquele que comete ato ilícito está obrigado a reparar. Então, veja, você cometeu um ato ilícito e, por conta disso, se tornou meu devedor. Exato. E eu, seu credor. Você está obrigado a me pagar uma indenização? Relação obrigacional originária de um ato ilícito. Outra fonte de obrigação é o ato unilateral de vontade. Imagine uma promessa de recompensa. Eu digo aqui que, se você for aprovado no concurso do BNB, eu vou te dar de presente o meu livro. O meu livro de direito das sucessões. Unilateralmente me manifestei. Unilateralmente manifestei a minha vontade e, a partir deste momento, se você for aprovado, eu sou o seu devedor. Eu devo a entrega do meu livro para você. Não tem contrato porque eu manifestei sozinho a vontade. Neste exemplo, que fique bem claro. Um exemplo. Se você for aprovado, eu vou te dar um livro meu de direito das sucessões. Ato unilateral de vontade. Inclusive, neste caso, a obrigação é condicional, porque está subordinada a evento futuro incerto. Se bem que, preparando-se aqui conosco, as chances de aprovação vão aumentar consideravelmente, mas ainda continua sendo um evento futuro incerto. Portanto, percebam como a nossa matéria vai sendo complementada. Estamos aqui diante de uma obrigação que é condicional. Por um ato unilateral de vontade, uma promessa de recompensa que eu fiz, me tornei seu devedor e, se implementado o evento futuro incerto, você, credor, poderá me exigir o livro. Neste exemplo. Ato unilateral de vontade, fonte de obrigação. Agora, a grande fonte de obrigação, sem dúvida alguma, é o contrato. Sem dúvida alguma, a grande fonte de obrigação é o contrato. A obrigação pode se originar de um ato ilícito, pode se originar de um ato unilateral de vontade, mas a grande fonte de obrigação, indubitavelmente, é o contrato. Por meio de um contrato, eu te vendi o meu carro, estou obrigado a te entregá-lo, você está me obrigado a pagar o preço. Obrigação, devedores, credores, uns dos outros. Te emprestei 50 mil reais, contrato de mútuo. Você está obrigado a me pagar de volta? Percebeu? Fui ao shopping, deixei meu carro, meu carro no estacionamento. Estacionamento está me obrigado, está obrigado a me devolver o carro. aluguei o meu imóvel. O locatário está obrigado a me pagar o valor da locação e, ao final, me restituir o bem. Te emprestei o meu carro. ao final do contrato, você tem que me devolver. Percebeu? O contrato, sem dúvida alguma, é a grande fonte de obrigação. E é sobre o contrato que nós vamos falar e é sobre contratos que será questionado na sua prova. portanto, o primeiro passo é identificar o que é um contrato. Qual é o conceito de contrato? Qual é o conceito de contrato? Contrato, aqui no quadro, é o acordo de vontade. contrato é o acordo de vontade entre duas ou mais pessoas com o objetivo de constituir, transmitir ou extinguir direitos e deveres patrimoniais. Patrimoniais. Eu quero que você entenda o seguinte, e me desculpe se pareço repetitivo, eu quero que você entenda que a nossa matéria é complementar. Nós vamos construindo o nosso conhecimento. Eu sei bem que você está se preparando para um concurso, mas se você, ao invés de tão só decorar a matéria, enviar esforços para compreendê-la, estou certo de que o seu caminho ficará mais fácil. O seu caminho ficará mais fácil. Nós falamos sobre sujeitos, sobre os sujeitos da relação jurídica, que normalmente são pessoas naturais ou jurídicas. Nós falamos sobre os objetos, falamos sobre os bens, variadas espécies de bens, falamos sobre fato jurídico. O fato jurídico é todo acontecimento relevante para o direito, porque capaz de criar, modificar, transmitir, conservar ou extinguir direitos. E, dentro do gráfico de fato jurídico, nós encontramos um chamado negócio jurídico, que é aquele acontecimento relevante para o direito que decorre da manifestação de vontade humana com a autonomia privada. através do negócio jurídico, o indivíduo não só manifesta sua vontade, mas ele também delibera os efeitos. Agora, veja esse conceito de contratos. Contrato é um acordo de duas ou mais pessoas pessoas com o objetivo de constituir, transmitir ou extinguir direitos e deveres patrimoniais. Eu dizia, o contrato é, sem dúvidas, a grande e a principal fonte de obrigações. Contrato é a principal fonte de obrigações, o que significa dizer que, em razão de um contrato, uma pessoa fica adestrita a cumprir uma prestação, que poderá ser de dar, fazer ou não fazer, em favor de outrem. são essas pessoas devedor e credor. Agora, identificado o conceito, ao lado do conceito, surge uma questão que é a seguinte, qual é a natureza jurídica do contrato? Qual é a natureza jurídica do contrato? Qual é a natureza jurídica do contrato? Meus caríssimos alunos e futuros aprovados, quando nós questionamos sobre a natureza jurídica de algum instituto do direito civil, o que se espera por resposta é onde esse instituto se localiza se localiza naquele gráfico de fato jurídico. Nós vimos que o fato jurídico é todo acontecimento relevante para o direito, porque capaz de criar, modificar, transmitir, conservar ou extinguir direitos. O fato jurídico pode ser natural, também chamado de fato jurídico em sentido estrito, porque não decorre diretamente da vontade humana, extraordinário ou ordinário. mas o fato jurídico também pode ser um ato jurídico em sentido amplo, que será lícito ou ilícito. O ato jurídico lícito pode ser um ato meramente lícito, através do qual o indivíduo manifesta sua vontade, mas não delibera os efeitos, os efeitos são ex-lege, ou um negócio jurídico. onde o indivíduo manifesta a vontade e escolhe os efeitos dela decorrentes. E agora eu questiono qual é a natureza jurídica do contrato. Em outras palavras, dentro de todas essas subespécies de fatos jurídicos, onde que o contrato se encontra? Tenho absoluta certeza que a sua resposta está correta. Contrato é um negócio jurídico. O contrato é um negócio jurídico. Qual é a natureza jurídica do contrato? É de negócio jurídico. Porque, através do contrato, o indivíduo manifesta sua vontade e escolhe os efeitos dela decorrentes. Afinal, se eu estou te vendendo o meu carro através de um contrato de compra e venda, nós estamos fixando o valor, a forma de pagamento, quando será pago, quando será entregue. Nós estamos deliberando os efeitos decorrentes da nossa sua vontade. Por assim ser, a natureza jurídica do contrato é de negócio jurídico. A natureza jurídica do contrato é de negócio jurídico. contrato é um acordo de duas ou mais pessoas com o objetivo de constituir, transmitir ou extinguir direitos e deveres patrimoniais. Chama atenção para esses dois detalhes aqui. Duas ou mais pessoas, direitos e deveres patrimoniais. Contrato é a principal fonte de obrigações, o que significa dizer que, em razão dele, uma parte, um sujeito fica adstrito a cumprir uma prestação pessoal econômica de dar, fazer ou não fazer, em favor de outra, devedor, credor. E a natureza jurídica do contrato é claramente de negócio jurídico, porque, através dele, a manifestação de vontade com autonomia privada com autonomia privada. Por isso, eu sei que você não está preocupado aqui em aprender com profundidade o direito contratual, porque o que você quer é ser aprovado. Mas me permita compartilhar com vocês, rapidamente, uma lição de uma das grandes civilistas do Brasil, Maria Helena Diniz. Maria Helena Diniz vai dizer o seguinte, preste bem atenção, o contrato constitui uma espécie de negócio jurídico. O contrato constitui uma espécie de negócio jurídico, de natureza bilateral ou plurilateral. Portanto, ele tem que ter duas ou mais pessoas, dependendo para a sua formação do encontro da vontade das partes, por ser ato regulamentador de interesses privados. O contrato é o acordo de duas ou mais vontades. Acordo de duas ou mais vontades na conformidade da ordem jurídica, destinado a estabelecer uma regulamentação de interesses entre as partes com o escopo de adquirir, modificar, e já lá, com o escopo, escopo é objetivo, de adquirir, modificar ou extinguir relações jurídicas de natureza patrimonial. Perceberam? Identificaram o conceito de contrato? Identificaram a natureza jurídica do contrato? Com base nesses conceitos que nós identificamos, no conceito aqui da Marilena Diniz, então me pergunta questionar o seguinte, analisando o conceito que eu apresentei, que nós destrinchamos, agora o conceito da grande civilista Marilena Diniz, me permita questioná-lo, quais são os dois elementos indispensáveis para a existência de um contrato? Quais são os dois elementos indispensáveis para a existência de um contrato? O que não pode faltar à luz desses conceitos que nós apresentamos para que um contrato exista? Não sabe? Sabe? Quais são? primeiro, alteridade. Pessoal, o que é isso? Moleza. Alteridade é o termo que a Marilena Diniz usa para se referir à bilateralidade. Bilateralidade. Veja bem, nós dissemos várias vezes, várias vezes repetimos, o contrato é um acordo de vontades, o contrato é uma fonte de obrigação. E na relação obrigacional, neste caso oriunda de um contrato, é indispensável que existam menos dois sujeitos. Não tem como eu contratar comigo mesmo. Não tem? A relação contratual exige ao menos dois sujeitos. até porque a obrigação depende da existência de um devedor e um credor. Por isso que o primeiro elemento é a alteridade. Para a formação do contrato é indispensável a presença de pelo menos dois sujeitos em polos distintos. Bilateralidade. Todo o contrato. Todo o contrato. E cuidado aqui com essa expressão. Cuidado com isso aqui. Você está prestando atenção no que estou falando? cuidado porque daqui a pouquinho eu vou apresentar uma classificação de contrato que pode te colocar em dúvida. Portanto, cuidado com o que eu vou falar agora. Todo o contrato será negócio jurídico bilateral ou plurilateral. Todo o contrato será um negócio jurídico bilateral ou plurilateral. Todo o contrato. Mas isso aí é um tanto quanto óbvio. Por que o senhor me chamou tanto a atenção assim como fez? Porque no próximo bloco nós vamos trabalhar o tema das classificações dos contratos. Esse tema costuma cair muito em prova. Classificação de contratos. e na classificação de contratos existe uma espécie de contrato chamado contrato unilateral. Percebeu? Espera lá, espera lá, espera lá, espera lá. O senhor acabou de falar que todo o contrato é negócio jurídico bilateral ou plurilateral. como assim existe uma espécie de contrato chamada contrato unilateral? Como assim? Tem algo errado. É contraditório. Não, não é. Não é. Porque eu disse que todo o contrato é negócio jurídico bilateral ou plurilateral. Daqui a pouco nós vamos ver uma espécie de contrato chamado contrato unilateral, mas eu posso desde já afirmar. Até mesmo o contrato chamado contrato unilateral será um negócio jurídico bilateral. Até mesmo o chamado contrato unilateral será um negócio jurídico bilateral. unilateral. Por quê? Porque todo contrato tem que ter ao menos dois sujeitos. E, em verdade, quando nos deparamos com essa tal espécie contrato unilateral, ali tem duas pessoas, pelo menos. O que acontece é que ele é chamado unilateral porque uma delas é só devedora, a outra é só credora. Quer um exemplo de contrato unilateral? A gente vai falar mais sobre isso. Mutuo. é o contrato de empréstimo, empréstimo de dinheiro. Eu te emprestei 50 mil reais. Esse é um contrato unilateral. Mas tem dois sujeitos, eu e você. Por que ele é unilateral? Porque eu não te devo nada. Só você que me deve. Então, todo o débito está sobre você. Você me deve 50 mil. por isso ele é unilateral. Mas perceba, tem dois sujeitos. Todo o contrato, todo o contrato é negócio jurídico bilateral ou plurilateral. Até mesmo o contrato chamado de unilateral, porque essa expressão está se referindo a quem deve e a quem tem o crédito. Até mesmo o contrato unilateral é um negócio jurídico pelo menos bilateral. Essa é a primeira característica. Alteridade. Bilateralidade. A segunda característica do contrato é a patrimonialidade. É a patrimonialidade. Nos conceitos que nós apresentamos, nós vimos o contrato como o acordo entre pelo menos duas pessoas, com o objetivo de criar, modificar ou extinguir direitos patrimoniais. Patrimoniais. O contrato é fonte de obrigação. Ele estabelece uma relação de débito e crédito, economia, patrimônio. O contrato tem caráter patrimonial. é por isso, inclusive, que eu me afilio a uma tese doutrinária que defende o seguinte, o casamento não é um contrato. Exatamente. Eu me afilio a uma tese doutrinária que é majoritária, que defende o fato de que o casamento não é contrato. e sabe por que que ele não é contrato? Porque, muito embora envolva ali alguma relação patrimonial, tanto que existe um regime jurídico, o fim do casamento não é econômico. O fim do casamento não é patrimonial. Não é. Eu não sou devedor da minha esposa e ela não é minha devedora também. Eu sou casado. Portanto, em dado momento, eu celebrei um casamento com a Gabriela, minha esposa. Mas o casamento não é um contrato porque, se fosse, ele estabeleceria uma relação obrigacional. E, na relação obrigacional, um é devedor e o outro é credor. Eu não sou devedor dela, ela não é minha credora. Ela não é minha devedora e eu não sou o credor dela. Muito embora o casamento seja um negócio jurídico bilateral também, o que o distingue do contrato é que o fim do casamento, o Código Civil vai nos dizer, o fim do casamento é a comunhão plena de vida e não o patrimônio. o fim do contrato é patrimônio. O fim do contrato é econômico. É econômico. Por isso que essa é a sua segunda característica indispensável. Alteridade, bilateralidade e patrimonialidade. Ok? Tem um artigozinho do Código Civil que vale a pena destacar, e eu compartilho com os senhores a partir de agora, é o artigo 117 do Código Civil. Por que faço isso? Porque alguns legisladores afirmam que neste artigo cento, ou melhor, alguns doutrinadores afirmam que neste artigo 117 nós encontramos uma exceção à alteridade. Alguns dizem, alguns afirmam que neste artigo 117 nós encontramos uma exceção à necessidade do contrato ter pelo menos dois sujeitos. Porque visualizam aqui um contrato celebrado por uma pessoa consigo mesmo. Mas, com a devida vênia, com todo respeito, não. Mesmo aqui no artigo 107 existem dois sujeitos. Mesmo aqui no artigo 117 é mantida a alteridade, é mantida a bilateralidade. Por isso que eu compartilho com os senhores e já já explico. Veja lá, salvo se o permitir a lei ou representado, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem celebrar consigo mesmo. O legislador está dizendo aqui que, salvo permissão legal ou do próprio representado, o procurador, o representante do João, não pode vender o bem do João para ele, representante. entendendo o seguinte, imagina que eu estou representando o João para a venda de um imóvel. O que o legislador está dizendo aqui é que eu, como representante do João, não posso vender esse bem para mim, Stanley. Mas ele começa dizendo, salvo se o permitir ou se o representado permitir. O que significa dizer que, muito embora em regra eu não possa fazer isso, sob pena de anulação, excepcionalmente, o João poderia colocar nessa procuração que eu vou representá-lo na alienação do imóvel e que, se quiser, eu posso vender para mim. É nesse caso que alguns vão dizer que estaríamos diante de uma exceção à alteridade, porque o João permitiu, eu estou aqui representando, eu vendi o imóvel para mim mesmo. Então, eu vendi para mim mesmo. Não tinha dois sujeitos. Com a devida vênia, tem sim. Tem sim, porque no polo de lá, eu, Stanley, não estou atuando em nome próprio. No outro polo, eu estou atuando em nome do João. Não sou eu, Stanley, que estou vendendo o imóvel. É o João que está. o que está acontecendo aqui é que eu estou representando-o. E no polo daqui, aí sim, eu estou atuando em nome próprio. Estou comprando para mim. Ainda que, num primeiro momento, eu esteja aqui assinando o documento nos dois espaços, vendedor, credor. Enquanto vendedor, eu não estou atuando em nome próprio. Estou atuando em nome do João. É o João quem vende. No outro, sim, estou atuando em nome próprio. É o Stanley quem compra. Então, muito embora fisicamente pareça que só tem uma pessoa, não tem. E não poderia, porque o contrato exige bilateralidade. o contrato exige bilateralidade. Dois são os requisitos, dois são os elementos, melhor dizendo, essenciais para a existência do contrato. Pelo menos dois sujeitos e finalidade patrimonial. Ok? Agora, além do conceito da natureza jurídica, nos interessa falar sobre os requisitos. E digo aqui requisitos de validade. De validade. Quais são os requisitos gerais? Porque existem muitos outros. Quais são os requisitos gerais de validade de um contrato? Os requisitos de validade do contrato se dividem em dois grupos. Requisitos subjetivos e requisitos objetivos. Na verdade, tem um terceiro, que é o requisito formal. Vamos falar sobre ele também. Mas vamos começar aqui pelos requisitos subjetivos. Se eu estou falando de requisito subjetivo, é o seguinte, subjetivo, subjetivo, sujeito, pessoa. Requisitos subjetivos são aqueles que estão relacionados à pessoa do contratante ou dos contratantes. pessoa do contratante. Nesse sentido, o primeiro requisito que é de existência e também de validade é que o contrato precisa ter pelo menos duas pessoas. O contrato é um negócio jurídico, nós já dissemos e afirmamos de novo, é um negócio jurídico bilateral ou plurilateral. Logo, depende necessariamente da participação de ao menos duas pessoas. Ocorre que essas duas pessoas têm que ser capazes para que o negócio seja válido. Por isso, a capacidade das partes também é um requisito e notadamente um requisito de validade, capacidade genérica das partes. E se lembre que, neste caso, estamos falando sobre capacidade de fato. Capacidade de fato porque toda pessoa tem capacidade de direito. Código Civil, artigo 1º, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. o contrato exige para sua validade é que os contratantes tenham capacidade de fato ou não tendo capacidade de fato que estejam representados ou assistidos. Você se lembra quando falamos sobre sujeitos que, artigo 3º do Código Civil, serão considerados absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Absolutamente incapazes, menores de 16 anos. E serão considerados relativamente incapazes os maiores de 16, menores de 18, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, aqueles que, por causa permanente ou provisória, não puderem exprimir sua vontade, e os pródigos, e os pródigos. Como regra, completou 18 anos, alcançou a plena capacidade. O que nós temos aqui, portanto, é que, além de ter duas pessoas, essas pessoas precisam ser capazes. se um absolutamente incapaz celebrar um contrato sem representação, esse contrato será considerado nulo. Artigo 166, inciso primeiro do Código Civil. Será considerado nulo o contrato ou o negócio jurídico em geral celebrado pelo absolutamente incapaz sem representação. e será anulável o contrato celebrado pelo relativamente incapaz sem assistência. Absolutamente incapaz sem representação nulo. Relativamente incapaz sem assistência anulável. Artigo 171 do Código Civil. além de duas pessoas pelo menos e duas pessoas capazes é necessário é necessário que a vontade manifestada por essas pessoas seja livre de vício. além de duas pessoas capazes ou se incapazes representadas ou assistidas é necessário ainda que a vontade manifestada por esses sujeitos seja livre eu dizia livre de vícios livre de vícios. O Código Civil vai identificar para nós alguns vícios chamados de defeitos defeitos do negócio jurídico defeito esses que são divididos em dois grupos vícios de consentimento e vícios sociais. Veja bem o contrato pode estar viciado na modalidade consentimento por erro dolo coação lesão ou estado de perigo erro dolo coação estado de perigo e lesão ou pode estar viciado por um vício social que são dois fraude contra credores e simulação não temos como ter certeza absoluta senão a sua prova vai cair tais defeitos mas é bom saber que viciam o negócio jurídico erro dolo coação estado de perigo lesão fraude contra credores e simulação me permita aqui fazer uma identificação que é indispensável erro dolo coação estado de perigo lesão e fraude contra credores são vícios que geram anulação do negócio os vícios de consentimento erro dolo coação estado de perigo lesão e a fraude contra credores que é um vício social esses seis geram anulação do negócio enquanto que a simulação que é o segundo vício social gera nulidade gera nulidade é necessário que tenhamos ao menos duas pessoas capazes e com vontades livres livres de vício acontece que alguns contratos exigem mais do que a capacidade alguns contratos eu dizia exigem mais do que a tão só capacidade do sujeito eu tenho ali dois sujeitos que são plenamente capazes cujas vontades estão absolutamente livres de vícios mas isso não é suficiente alguns contratos exigem o que a mais alguns contratos exigem para a validade ainda legitimação das partes professor o que é legitimação legitimação é uma capacidade específica para determinado ato legitimação é uma capacidade específica para determinado ato como eu dizia alguns contratos exigem mais do que apenas a capacidade do sujeito exige legitimação exige mais do que a aptidão para exercer os seus próprios direitos no mundo jurídico exige uma capacidade específica para aquele ato e aí eu posso citar como exemplo a venda de ascendente para descendente eu sou plenamente capaz meu pai também é plenamente capaz está na plenitude da capacidade cognitiva assim como eu e ele tem interesse em vender uma casa para mim vender uma casa para mim a vontade dele está absolutamente livre de vícios a minha também ele é capaz eu sou capaz duas pessoas em polos distintos meu pai pode simplesmente me vender esse móvel simplesmente ponto não é necessário para esse contrato para a validade desse contrato é necessário legitimação requisito que será preenchido de que forma pelo consentimento dos meus irmãos lá em casa nós somos quatro filhos não basta que eu seja capaz que o meu pai seja capaz que o objeto seja lícito que nossas vontades estejam absolutamente livre de vícios é necessário legitimação a validade desse contrato depende do consentimento dos meus irmãos e da minha mãe também que terão que assinar conjuntamente a minuta ok perfeito passamos então aos requisitos objetivos os requisitos objetivos como o nome sugere são requisitos relacionados ao objeto ao objeto inclusive quando nós montávamos ali a escada pontiana do negócio jurídico plano da existência vontade objeto agente forma plano da validade eu disse para os senhores que a vontade da existência tinha que ser livre o agente da existência tinha que ser capaz a forma da existência tinha que ser prescrita ou não defesa em lei e o objeto tinha que ser lícito possível determinável e determinado ou determinável objeto tem que ser lícito possível determinado ou determinável e no nosso caso aqui do contrato tem que ter valor econômico esses são os requisitos objetivos do contrato o objeto do contrato tem que ser um objeto lícito ou seja um objeto que não atente contra a lei e a moral e os bons costumes eu até posso dizer que existe um contrato de compra e venda de drogas mas esse contrato é nulo porque a validade do contrato de compra e venda está relacionada à licitude do objeto a venda de drogas é ilícito atenta contra a lei é crime portanto esse contrato é nulo o objeto do contrato tem que ser lícito além disso o objeto do contrato tem que ser possível como assim possível possível juridicamente possível materialmente quando digo sobre possibilidade material só estou dizendo que a prestação desse contrato tem que ser fisicamente possível eu não sou muito fã de pagode não mas eu costumo dizer para os meus alunos que só uma mulher muito apaixonada para acreditar que se ela me pedir eu vou trazer a lua para ela assim como diz o grande filósofo contemporâneo Tiaguinho naquela música lua lá no céu se você me pedir eu vou buscar para te dar vou nada vou nada eu estou diante de uma prestação que é materialmente impossível não tenho como te vender um terreno na lua eu não tenho como trazer a lua para você não tem como te vender um cachorro que fala vender um cachorro é lícito o objeto é lícito mas um cachorro que fala aí a prestação é materialmente impossível o objeto tem que ser lícito e tem que ser possível materialmente e juridicamente como assim juridicamente existem algumas alguns objetos que até são lícitos mas que em determinadas situações são impossíveis por força de lei por exemplo a venda de herança de pessoa viva em outras aulas eu citei que se o meu pai falecer lá em casa somos quatro filhos cada filho ficará com 25% e eu poderei vender a minha quota parte por meio de um contrato chamado sessão de herança agora eu posso fazer isso quando meu pai falecer ainda que saiba que nós somos quatro filhos e que eu terei 25% da herança se meu pai não fez testamento nenhum eu não posso vender a minha quota na herança hoje e sabe por quê? porque meu pai ainda está vivo esse objeto é juridicamente impossível juridicamente impossível além de ilícito possível o objeto tem que ser determinado ou determinável o que significa isso? ele tem que ser individualizado ou passível de individualização no direito das obrigações nós vamos dizer que o objeto determinado é uma coisa certa coisa certa absolutamente individualizado quanto as suas características é o meu carro que eu estou te vendendo determinado modelo tal ano tal placa tal coisa certa objeto tem que ser determinado ou pelo menos determinável que é o que nós chamaremos lá em obrigações de coisa incerta coisa incerta apesar de coisa incerta é determinável não está absolutamente individualizado mas é passível de individualização como quando eu compro um carro zero quilômetro eu vou lá e digo qual é o modelo que eu quero qual é o ano qual é a cor quais são ali as as qualificações os acessórios e qualquer carro com aquelas características que a concessionária buscar lá na garagem me entregar satisfaz a minha pretensão eu dei essas características dentre os vários que existem pegam e me traz citei na aula sobre bens eu compro um vinho na internet dei lá qual é o rótulo qual que é o vinho que eu quero qualquer vinho daquela safra qualquer garrafa que eles pegarem daquela safra com aquelas características e me enviarem satisfará minha pretensão satisfará minha pretensão determinável portanto o bem determinável a coisa incerta terá que ser identificada ao menos por duas características qual quantidade quantidade e qualidade quantidade e qualidade determinado ou determinável e como nós sabemos que o contrato ele tem natureza patrimonial evidentemente este objeto tem que ter um valor econômico tem que ser apreciável economicamente para concluir esse bloco vimos aqui o conceito de contrato a natureza jurídica dos contratos falamos sobre os seus elementos essenciais sobre os requisitos subjetivos e objetivos existe ainda um último requisito de validade que é a forma é a forma mas eu gostaria de dizê-los que o código civil adotou o princípio da informalidade da informalidade como regra o contrato não depende de forma razão porque afirmamos a adoção do princípio da in ficou faltando o in aqui princípio da informalidade porque digo isso artigo 107 do código civil a validade da declaração de vontade a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial se não quando a lei assim exigir então se eu quero te vender o meu celular eu não preciso escrever aqui uma minuta que vou assinar você vai assinar dos testemunhos não preciso e o fato de não termos um papel não significa que nós não temos um contrato nós temos um contrato o papel é apenas um instrumento é a escritura e o legislador me diz no artigo 107 que a manifestação de vontade não depende de forma exceto quando a lei assim exigir algumas vezes algumas situações a lei exige forma e aí nós teremos que observá-la sob pena de nulidade cito aqui dois exemplos alienação de imóvel acima de 30 salários mínimos artigo 108 o legislador vai dizer que o negócio jurídico que envolve alienação de um imóvel cujo valor seja superior a 30 salários mínimos dependerá para a sua validade de escritura pública da mesma forma o pacto antinupcial é um contrato depende de escritura pública para a sua validade para a sua validade ok pois bem era isso que nós tínhamos para falar sobre conceito de contratos sobre natureza jurídica e requisitos fiquem conosco já já voltamos com a classificação dos contratos e algumas questõezinhas para resolvermos em conjunto grande abraço fiquem com Deus e até daqui a pouco tchau 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 Tchau.